A CIDADE NO BRASIL Somos o povo do livro e as palavras do livro não são quaisquer palavras. Elas têm poder de nos convencer dos nossos próprios erros e nos transformar a imagem de Cristo. Fomos salvos para manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que se completará ali e além. Somos mais que uma instituição, um lugar para você e sua família sentirem bem de perto o grande amor de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL